Mensagem para um dia melhor Conta-se que um velho monge eremita, que também era mago, tinha bastante conhecimento com magia, ele viajava através das aldeias, sempre ensinando o bem e usando seu conhecimento em magia para ajudar na cura das pessoas. Chegando a um determinado horário da noite, estando já nas montanhas, o monge sentiu muito frio. Procurou então por um lugar para se abrigar. Chegando ao pé de um dos montes, encontrou um jovem discípulo, que lhe ofereceu a própria caverna onde meditava, passava longos dias em clausura, para que o mestre descansasse. Cedeu-lhe a sua cama pobre, onde só uma pele de animal estava estendida ali. O velho mestre aceitou aquele convite, repousou, descansou bastante. No dia seguinte, quando o sol estava já radiante e ele deveria prosseguir a sua peregrinação, o monge então desejou agradecer ao jovem pela hospitalidade, pelo que ele tinha feito por ele. Então, num gesto de bondade, ele apontou o indicador para uma pequena pedra que estava ali próxima e ela se transformou em uma linda pepita de ouro. Sem palavras, o velho procurou fazer com que o rapaz entendesse que aquela era sua doação, uma representação do seu agradecimento a ele. Contudo, o rapaz ficou ali observando, ficou olhando para o dedo do mestre, mas manteve-se triste. Então, aquele velho mestre parou e pensou por um momento o que poderia fazer para deixar o melhor. Depois, num gesto inesperado, apontou um monte de enormes pedras. Era um pé de montanha. Ele apontou o dedo, mais uma vez, fechou os olhos e ela se transformou inteiramente em ouro. Num gesto significativo, fez o rapaz entender que ele estava lhe dando aquela montanha de ouro em gratidão pelo que ele tinha feito. Porém, o jovem continuava triste e não parava de observar o dedo do mestre. Ficava olhando para as mãos dele. O velho não pôde conter mais a sua surpresa e perguntou assim, Meu filho, afinal, o que você quer de mim? Estou lhe dando uma montanha inteira de ouro? O que mais você deseja? O rapaz, então, olhando friamente, respondeu, Eu quero o vosso dedo. Sabe, a inveja é a incompetência de ver a luz das outras pessoas, de ver a alegria do outro, de ver o brilho de alguém. A inveja também é a consequência da incapacidade da evolução da pessoa invejosa como ser humano. A inveja é a pior doença que um ser humano pode ter. Procure se policiar. Quando ver a felicidade ou o sucesso de alguém, procure se policiar. Seja feliz e seguro de si. Busque e renove os seus objetivos sempre. Evite a inveja alheia. Andando sempre com pessoas de boa índole. E eu garanto que você só aprenderá e se tornará cada vez melhor como ser humano. Contemple o sucesso e a alegria das pessoas sem desejar que isso seja seu. Procure ver a beleza das pequenas coisas e estará preparando para você mesmo as grandes coisas também. E quando o seu sucesso e a alegria chegar, não exponha essas coisas em vitrine para qualquer um. Aprenda a cultivar o bem, trabalhar o seu emocional e ter bons sentimentos. Comemore a felicidade alheia. Assim você só vai atrair energias positivas para a realização da sua própria felicidade. E não esqueça, jamais, se apegue com Deus. Ele sim, é o maior de todos. É maior do que qualquer coisa. Ele é a sua força e proteção contra qualquer tipo de olho gordo que exista por aí. Pense nisso, tá? E seja feliz. Não veja não, né? Ótima manhã para você. Excelente quarta-feira. Tchau, tchau, tchau.